O Ministério da Saúde anunciou a criação de centros comunitários de referência para reforçar o enfrentamento ao coronavírus. E já está no ar o Cine Saúde, uma plataforma que vai ofertar vagas para profissionais que estejam dispostos a trabalhar no combate ao coronavírus. O gestor de saúde deve cadastrar a unidade na página e ofertar as vagas disponíveis. Além do pessoal de saúde, profissionais de outras áreas, como bombeiro hidráulico e eletricista, também vão poder se cadastrar. Para isso, os profissionais devem preencher o currículo na página gov.br barra todos por todos barra Cine Saúde. Muitos profissionais têm, infelizmente, adoecido. Isso requer uma substituição, requer mais profissionais também trabalhando por causa da crise. Então, a gente possibilitou esse tipo de alocação. A plataforma visa facilitar isso. É importante ressaltar que ela não contrata. Ela faz a intermediação entre aquele que quer contratar e aquele que está disposto a trabalhar na crise. Até o momento, o governo federal habilitou 7.441 leitos de UTI, sendo 231 pediátricos. Ao todo, o Ministério da Saúde repassou R$ 1 bilhão para a manutenção desses leitos por 90 dias. Também já foram entregues 2.651 ventiladores para 22 estados. Desde o começo do ano, o governo federal repassou aos estados e municípios R$ 41 bilhões e R$ 300 milhões, sendo que R$ 7 bilhões e R$ 700 milhões foram apenas para ajudar no combate ao Covid-19. São aqueles recursos destinados à atenção primária e à alta e média complexidade. Repasse para os hospitais, para as unidades básicas de saúde, para as unidades de pronto atendimento e para o funcionamento de toda a estrutura do SUS a cargo de estados e municípios. O governo também anunciou a criação de centros comunitários para reforçar o enfrentamento à Covid-19. O espaço deve ser estruturado pelas prefeituras, em comunidades e favelas. A ideia é ajudar a identificar precocemente casos de gripe ou Covid-19, fazer o acompanhamento dos suspeitos e confirmados e o atendimento dos casos leves. Cada unidade vai receber entre R$ 60 mil e R$ 80 mil por mês e um incentivo financeiro adicional por pessoa cadastrada no Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica.